Fala, Reader People! Hoje o tema é os 5 maiores perigos de você continuar a fazer o que está fazendo hoje. Que perigo que tem? Que diabo de perigo que eu tenho se eu ficar fazendo o que eu estou fazendo hoje? Eu não tenho que fazer mais ainda do que eu faço hoje? Tem uma frase que diz o seguinte Gente, isso é impossível, né? E isso diz muito sobre o que a gente quer alcançar na vida E o que a gente precisa fazer para conseguir resultados diferentes do que a gente vem tendo, tá? Porque tem muita gente que fica sentado e espera que a sorte caia simplesmente no colo, né? Tem outra frase que eu acho que é muito boa Que alguém disse, que eu não sei quem disse, mas diz mais ou menos alguma coisa assim Tipo, que é engraçado que as pessoas, quando as pessoas têm sucesso Ou estão realizadas em alguma área profissional Ou estão realmente conseguindo alcançar aquilo que elas buscavam Enfim, estão ganhando bem ou qualquer coisa E daí algumas pessoas dizem que foi sorte, né? E daí a frase diz mais ou menos o seguinte É engraçado, mas quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho E isso faz todo sentido, né? Porque não existe a gente prosperar sem colocar energia em algo, tá? E tem uma coisa que eu sempre digo Pô, se você está feliz hoje Cara, olha, Ander, eu estou muito contente com o que eu estou fazendo hoje Eu estou super satisfeito com os meus clientes Estou super satisfeito com o quanto eu ganho Eu não preciso ganhar nenhum centavo a mais Não preciso dessa segurança Tudo que eu estou fazendo está lindo e maravilhoso Então talvez, talvez, e eu vou explicar o porquê Você não precise parar de fazer o que está fazendo, tá? Acontece que se você pensa em alcançar um próximo nível profissional Um próximo nível do quanto você cobra Um próximo nível de quanto você ganha Um próximo nível de poder aproveitar essa vida Graças às coisas que você pretende alcançar Gente, isso só vem se a sua dedicação e a sua entrega Também subir para o próximo nível Você não adianta exigir um próximo nível de colher coisas Se o que você faz também não subir de nível É o que aquela frase do começo fala E apesar de ser o mais óbvio do mundo, isso não acontece Tem muita gente que continua fazendo a mesma coisa E diz assim, pô, mas eu queria clientes melhores Eu queria ganhar mais Como é que eu faço para cobrar mais? Mas a pessoa continua fazendo a mesma coisa Entregando a mesma coisa É impossível, isso não vai acontecer Isso é insano, como diria Albert Einstein, tá? Mas vamos lá, quais são os cinco maiores perigos De continuar a fazer o que você está fazendo? Eu queria que você pegasse aí uma caneta Um bloco de notas Anotasse isso em algum lugar Número um Você vai ser atropelado com toda certeza Com toda certeza absoluta Você vai ser atropelado Por quê? Gente, porque o mundo é movimento E se você estiver parado É quase como se você estivesse andando para trás Por quê? De uma maneira bem óbvia Porque se o restante do mundo não está parado Se os teus colegas de trabalho Os seus concorrentes Os seus clientes Tudo à sua volta Está se atualizando Significa o quê? Que continuar fazendo o que você está fazendo hoje Igualzinho, do mesmo jeito Vai certamente fazer você ser atropelado Pela concorrência Porque eles estão continuando a evoluir E você ficar parado Num ponto, no espaço O que está evoluindo começa a te atropelar Então gente, o número um Anota aí Você vai ser atropelado Esse é um dos grandes perigos De você continuar fazendo o que você está fazendo hoje Sem se atualizar, tá? Número dois Você vai trabalhar cada vez mais E ganhar cada vez menos Eu sei que é dolorido Entender isso Que se você não der um passo Na sua vida para frente Você vai trabalhar cada vez mais E vai ganhar cada vez menos Por quê? Pensa comigo A gente acabou de falar Que o mundo é movimento E que se você fica parado Você fica para trás Significa o quê? Imagina que você faz algo Que seja legal, interessante Quem era pior que você? Quem ainda era mais iniciante Mais amador Tá começando Pô, essa galera tá lá atrás E o cara pensa O que vai acontecer se você ficar parado? Quem era pior que você Vai te alcançar Quem era igual a você Vai te ultrapassar E quem era melhor que você Agora vai estar dez passos na tua frente E isso reflete diretamente No quanto você ganha Pelo que você faz E na busca De tentar ficar ganhando a mesma coisa Como eu disse lá no começo Você vai ter que trabalhar muito mais Para se manter Por quê? Porque você vai receber menos Pelo seu trabalho E se você quiser continuar ganhando a mesma coisa Você vai ter que dobrar Duplicado Triplicado Quadruplicado Então o número dois Que eu considero extremamente perigoso É isso, gente Você vai trabalhar cada vez mais E ganhar cada vez menos Qual é o terceiro? Você vai cair num poço Sem fundo Você, quando eu digo você Eu quero dizer você Que não se atualiza Ou eu, caso não me atualize Ou qualquer pessoa do universo Não da área de render De arquitetura Mas de qualquer área Por quê? Porque quanto mais distante Você deixa a concorrência ficar Mais difícil Fica para você se recolocar, né? Imagina comigo, tá? Você é um piloto De carro E está numa corrida De circuito E você está ali Em terceiro lugar Pô, terceiro lugar É pódio, né, gente? Ainda tem várias voltas pela frente Está na metade da prova E o que que acontece? Você está em terceiro lugar Se você está pisando Está correndo Está tendo cuidado Existem grandes chances De você continuar no pódio Ou até pegar o primeiro lugar Porque se você For melhor do que os outros dois Que estão ali na frente Ou seja Evoluir mais rápido ainda Você até pode ficar em primeiro Nessa corrida Agora imagina Que você é esse piloto Que está em terceiro lugar E de repente Fura seu pneu No meio da pista E você é obrigado A abandonar o carro Para o lado E até você fazer Essa troca de pneu De fazer várias coisas A galera deu Três, quatro Cinco voltas Na sua frente Se você voltar Para corrido O que que vai acontecer? Dificilmente Você vai voltar Para o páreo Porque a galera Vai estar muito Na sua frente E mesmo que você Corra atrás depois Então O grande segredo Está em se atualizar Sempre Sempre, 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 sempre Não adianta ficar parado Fazendo as mesmas coisas Porque senão você Não vai estar no páreo mais Beleza? Você vai cair num poço Sem fundo Coloquei aqui Até meio dramático Mas é a mais pura verdade Gente, o número quatro Gente, você vai ser Obrigado Ou seja Contra a sua vontade Uma coisa que você é obrigado É que você não tem escolha Se você é obrigado a algo Significa que você Tem que fazer Ou vai sofrer Aquelas consequências Quer queira, quer não Ou seja Você será obrigado A esquecer Todos aqueles grandes sonhos E objetivos que você tinha Tudo que você sonhava em fazer Vai ficando cada vez mais longe Cada vez mais distante E gente, a culpa É só tua Por não Estar fazendo a tua parte O mundo é cruel Tem coisas que ninguém Pode fazer por você E esse é um dos grandes perigos Porque você tem que Abandonar os seus grandes sonhos Seus grandes vontades E objetivos É doloroso E o número cinco É que você vai se sentir culpado Porque lá na frente Você vai lembrar Desse momento De agora Hoje Vamos dizer que você Não tome atitude nenhuma E você vai lembrar Vai lembrar desse momento E vai pensar Por que eu não fiz O que precisava fazer Olha, tanta gente Que naquele momento Que estava aqui agora Era iniciante Às vezes não era da área ainda Tinha menos condições financeiras Menos tempo Para se dedicar E hoje Está voando Ah, se eu tivesse Feito o que precisava fazer Ia ser tudo diferente Eu escuto isso É engraçado que eu tenho Várias turmas E alguns falam Pá, Ander Eu não consegui entrar Na turma três Daí eu não consegui Entrar na turma quatro Não consegui entrar Na turma cinco Eu vejo os alunos Da turma três Que estavam comigo Pô, a galera Já está faturando Já está conquistando as coisas Já está bem Se tivesse feito algum esforço Para ter feito isso Se tivesse feito um esforço Para estar em um evento E não estou falando de grana Estou falando de se dedicar mesmo E é engraçado Porque esse negócio De se arrepender Tem uma história Que conta Que entrevistaram Vários pacientes terminais Tipo num hospital Você já deve ter ouvido Essa história também E perguntaram para eles Se eles pudessem ter feito Alguma coisa diferente Alguma coisa que eles se arrependiam O que eles se arrependiam E o resultado É de que Praticamente ninguém Se arrependia de algo Que tinha feito Mas todo mundo Tinha algo Que se arrependia De não ter feito Cara, eu me arrependo De não ter feito isso Ter ficado mais com meu filho Ter feito o que precisava fazer E por esse motivo Que eu falo tanto Da gente se atualizar Porque no fim A gente tem que dar um Eu sei que às vezes É complicado Porque assim Pô, Rander Mas cara, eu já trabalho tanto Se eu tiver que me atualizar ainda Se eu tiver que fazer curso Se eu tiver que aprender coisa nova Se eu tiver que mudar de software Mas daí eu vou ter mais trabalho ainda Eu vou estar cada vez mais longe Do que eu realmente quero Que às vezes é tipo Poder viajar Sossegar Fazer as coisas Mas eu digo que não Pode parecer contraintuitivo Mas quanto mais Você se dedica a algo Talvez num primeiro momento Ou muito provavelmente Sim, você vai trabalhar mais Que todo mundo Você vai ter que estudar Mais que todo mundo Você vai ter que colocar energia Mais que todo mundo Mas é isso Que vai te permitir Depois Poder aproveitar Tudo isso que você vai colher Não tem jeito Sei lá Eu sou a prova viva disso Quanto tempo eu trabalhei Dia e noite Dia e noite Dia e noite Final de semana Não sei o que lá Não sei o que lá Pra agora poder Tá melhor É possível fazer isso E eu vejo Que tem vários alunos Que estão em todas essas fases Tem alguns que estão Na fase de construção Das coisas mesmo Que estão lá tipo Dando a cara a tapa Procurando cliente Se entregando Pra melhorar o portfólio E é lindo ver isso Essa evolução deles E eu consigo ver claramente Outros alunos Que até já passaram Dessa fase Já conseguiram criar Uma equipe Pra poder delegar Mais as coisas E já estão podendo Ficar mais com a família Já estão ganhando melhor Gente, dinheiro Traz felicidade Ah, quer dizer então Que o dinheiro compra felicidade? Não, o dinheiro Não compra felicidade O que eu considero Que o dinheiro faz, tá? O dinheiro traz segurança E o dinheiro Te dá o poder De escolher Imagina se você Eu quero que você Pensa em você, tá? Se você Tem dinheiro na conta Pra pagar Um ano de despesas Da sua vida Eu tenho um ano De salário Garantido na minha conta Vem um cliente Que é grosso com você Um cliente que Fica chorando Pedindo mil descontos Aquele cliente Que você não aguenta mais Porque ele só te estressa De quando toca o telefone Você vê aquele número Eu não sei se você já teve isso Mas eu já tive Que quando toca o telefone Ou o WhatsApp Você Automaticamente Na mesma hora Dá um Um negócio ruim Seja na barriga Seja você ficar ansioso Seja você ficar nervoso Se você tem um ano De estabilidade pela frente Você pode dizer Não, obrigado Isso não traz uma felicidade? E o que te trouxe a essa felicidade? Ter segurança De escolha Não tem preço Mas o dinheiro traz isso Você poder escolher Pô, será que eu preciso Continuar nesse trabalho Nesse emprego que eu tô Que me consome De uma maneira Que eu não gosto? Pô, se você tivesse Um ano de garantia pela frente Talvez você pode pensar Que você podia fazer outra coisa Se você tem O poder de escolher Se você vai trabalhar No final de semana ou não Isso é a melhor coisa, tá? Porque quando você é obrigado Como eu falei no começo Você não tem escolha Você é obrigado Significa Que quer queira, quer não Você tem que fazer aquele negócio E quando você tá Numa situação Que você é obrigado A aceitar qualquer cliente Aceitar qualquer trabalho Trabalhar a qualquer horário E qualquer dia da semana E abdicar Da sua família Do seu tempo livre Com os amigos De cachaçada Que você queria tomar De ver uma banda De ir pra praia relaxar De ficar dormindo Que seja Num dia chuvoso De poder ir no cinema De qualquer coisa Que você abre mão Pra fazer isso É duro Agora Quando você tem A possibilidade de escolha Você até trabalha No final de semana Você até trabalha Segunda-feira felizão Porque você trabalha Com o que você gosta Então tem a ver Com isso Com o que você gosta Se inscreva no canal.